Olá minha gente, sou o Sargento Claudinei, mais conhecido como Claudinei do Proérdia. Gente, sou candidato a deputado estadual 17-050, você não pode esquecer meu número. Eu tenho gravado uma série de vídeos falando sobre as minhas propostas. E hoje eu quero falar especificamente sobre saúde, sobre o sistema CROSS de atendimento, de agendamento de consultas. É o tempo de espera de agendamento, é a central de vagas, de regulação de vagas do Estado. Que esse tempo de espera nos agendamentos de consultas, exames e procedimentos, também transferências nas internações com especialistas e doenças de alta complexidade. Que atinge principalmente os pacientes de câncer, doenças crônicas como lúpus, elas e pessoas especiais e autistas. Gente, essa espera precisa ser reduzida para que o sistema possa oferecer uma maior qualidade de atendimento. Eu proponho uma revisão nesse sistema de regulação de vagas, o sistema CROSS, para média e alta complexidade. Não é só para média complexidade. Então eu preciso da sua ajuda, para que nós possamos, dentro da Assembleia Legislativa, lutar também pela saúde do nosso Estado. Ou seja, naquilo que compete ao Estado. Tá bom, minha gente? Meu nome é 17-050, Claudinei do Proed. Vote em mim. Me sigam nas redes sociais aí. Claudinei Proed, no Facebook. Tá bom? Um abraço. Até a próxima. Dia 7 é 17, dia 7 é 17, muda Brasil, muda a liberdade. Descansa eleitor, vote em mim.